Olá, meu nome é Bel Oliveira e hoje eu tô aqui com a Jaqueline, Oliveira também, e a gente vai falar um pouco sobre mulheres inspiradoras, pretas inspiradoras, e ela é a minha convidada do dia. Bora? Primeiro eu queria agradecer à Jaqueline por ter topado participar, eu convidei ela pelo Instagram, se vocês não acompanham nem a mim nem a ela, tá aparecendo aqui embaixo, em algum lugar. Então a gente tá nas redes sociais e eu tava conversando com ela um dia e perguntei se ela queria ser uma das convidadas pra gente falar um pouco sobre, né, dar continuidade nessa série que eu tô fazendo aqui no mês de novembro. Então eu vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho com vocês, se apresenta, Jaqueline, seja bem-vinda. Oi, gente, é um prazer estar aqui porque eu também sou seguidora do canal, acompanho, gosto muito dos conteúdos. Eu sou a Jaqueline, meu nome é muito grande, então eu não vou falar sobre isso. Eu sou advogada, tenho 25 anos, antes de ser advogada eu era técnica de enfermagem e sou modelo de vez em quando, gravo várias coisas, que eu sou bem comunicativa e hoje a gente vai bater um papo legal. Você mora aí no Paraná, né, em Curitiba? Moro no interior, não, moro em Maringá, no interior do Paraná. Ah, Maringá, ok. Conta pra gente um pouquinho, Jaqueline, como foi pra você o estar na faculdade, primeiro assim, como foi a etapa antes da faculdade, né, se você sempre quis ser advogada, se você sempre quis fazer parte desse meio jurídico e como foi pra você atravessar nessas etapas de faculdade, pós-faculdade, a UAB e tudo mais, essas complicações. Nunca quis. A minha história com direito... Nunca, nunca, nunca pensei. A minha história com direito é assim, eu sempre quis medicina e eu consegui uma bolsa num colégio particular, uma época do ensino médio, troquei de escola para estudar pra medicina e aí terminei o ensino médio e aqui, a cidade que eu moro, tem a UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, que é uma ótima universidade pública, difícil de ser aprovada e pra passar no curso de medicina na UEM, eu precisava me dedicar muito mais estudando. E assim, terminou o colégio, minha mãe me inscreveu num curso técnico e aí eu fui equilibrando de fazer o curso técnico e estudar, só que o tempo foi passando e aí eu prestava vestibulares, quem estuda pra medicina sabe que é uma novela, você conseguir entrar, exatamente. É bem complexo. E aí o tempo foi passando e a gente, assim, a gente não tem esse luxo de só estudar, né? Sim. Então eu estudava, trabalhava e aí nesse meio tempo eu fiz o técnico de enfermagem, entrei no hospital e eu achava que o tempo tava passando e eu não tava fazendo nada. Eu já tinha feito dois cursos técnicos, eu já trabalhava, só que aqui a gente cresce muito focado em fazer uma faculdade, porque é uma cidade universitária, então as escolas preparam pra passar no vestibular, os cursinhos, tem muito cursinho aqui, e aí o tempo passou e eu sentia que eu não tava fazendo nada, porque eu não estava dentro de uma graduação. E aí fui analisando, cheguei em uma determinada universidade que tinha um preço acessível, particular, e eu não gosto de ser enganada. Eu sempre detestei ser enganada. Então eu pensei que se eu não curtisse o evolutivo da área jurídica, pelo menos eu não ia ser feita de trouxa. Porque é verdade. Saber da lei é tudo, não é verdade? É, porque as pessoas contam muito com o seu silêncio. E quando a gente não sabe das coisas, é muito mais fácil de empurrar a iguela abaixo, né? Mas, bom, vai que um dia eu gosto de concurso, e tinha aquele negócio do leque de oportunidades, e aí acabei entrando na faculdade de Direito, cursei os cinco anos, cursei, trabalhei, parei, fiz estágio, foram longos anos, e tive que me educar muito também dentro da faculdade pra me sentir útil e achar um trabalho, uma vertente que me contemplasse também como pessoa. Porque na enfermagem eu ficava no pronto-socorro, e eu gostava muito, trabalhava bem, e eu me sentia útil lá dentro. E eu queria me sentir tão útil quanto eu me sentia dentro do hospital, num escritório. E isso foi um conflito pra mim um pouco durante a faculdade. Desculpa de interromper. Pode falar. Eu morro, the thing just fell down. It was just like flying off. O Daniel colocou um rebatedor lá fora, e aí, passou já, ele não tá ouvindo. E aí, ele... Tá ventando, e aí o negócio caiu, e eu olha, você falando e eu olhando, e o negócio balançando. Vai cair, vai cair. Caiu. Perdão por interromper. Você tava procurando se entender, né, como uma pessoa, como útil àquele meio que você tava, da mesma maneira que você se sentia enquanto fazia o técnico de enfermagem, enquanto trabalhava no hospital. E aí, conseguiu? Consegui. Depois, assim, não foi nada que chegou até mim. Só que, dentro da faculdade, eu trabalhei até o quarto ano, né, na enfermagem. E aí, me preparei, e pensei que eu não tinha o direito de sair crua da faculdade, né, então, eu precisava estagiar em alguma coisa. E isso implica numa redução de capacidade financeira, porque eu já era uma profissional, já trabalhava, já tinha minha autonomia. E aí, me preparei, saí da enfermagem, fui estagiar pra aprender, e pra ver como era trabalhar na prática, porque o direito realmente é muito amplo, tem muito campo. Mas, dentro da faculdade, vendo congressos, palestras, eu conheci os meios restaurativos, que eu sou facilitadora. Minha mãe, inclusive, fez faculdade comigo. Ai, que tudo! É, a segunda faculdade dela. E aí, a gente foi entrando na justiça restaurativa, na conciliação, que são métodos alternativos de solução de conflitos. Isso, pra mim, assim, foi primordial, porque eu não sou uma pessoa judicial. Acho que, pra gente processar alguém, precisa valer a pena o processo. Porque ele é custoso, é demorado, às vezes não vai te dar aquilo que você quer, e tem coisas que o direito não tutela. Sentimentos, o direito não tutela, e as pessoas processam, geralmente, por raiva. Sim, sim, é verdade. Então, aquilo nunca vai dar um resultado positivo. Eu prefiro tentar resolver dialogando. Sua área é direito da família? Direito de família? Não. Eu advogo hoje em direito civil, que é, né, as relações de consumo em geral e contratual, e direito tributário, que é finanças, o meu, impostos, né? Meu estágio era focado pra isso, e achava que ia detestar, mas gostei, porque gosto de coisas que são lógicas. E o direito tributário é lógico. Ou é, ou não é. É isso. E imigração, porque eu também tenho parentes que moram fora, ano que vem, estou indo pra Portugal fazer um mestrado. Ai, que maravilha. Minha família é de lá também, então, já aproveitar, vou fazer minha inscrição na ordem portuguesa, que a gente pode também, né, fazer esse tipo de coisa, e já trabalho com clientes fora do Brasil, então já está mais ansiado. Ai, que maravilha. É, eu estou falando do direito, a minha irmã é advogada, e ela é advogada de família, e ela ama. Mas eu, como sou de fora, eu não sei de nada. Então, pra mim, acho que quando a gente, especialmente, acho que especialmente direito mesmo, porque como é muito amplo, né, igual você falou, tem muitas áreas, como eu não sou do direito, pra mim, não sei o que é melhor, o que é mais interessante, então, fico feliz que você tenha se encontrado nessa área que você está. É, eu acho que não existe esse do é mais interessante, ou é melhor, porque é a que a gente gosta. É a que a gente se identifica, né, talvez, É, eu não sou fã, assim, de trabalhar com direito de família, porque realmente, pra mim, aquilo tudo, não dá. Mas, eu faço um trabalho, eu e minha mãe, nós participamos de um projeto, e a gente faz círculos de justiça restaurativa. Eu faço com adolescentes menores infratores, e eu e minha mãe fazemos com homens apenados de violência doméstica, né, que foram condenados por violência doméstica. E a gente faz essas práticas restaurativas com eles. É um pouco dentro da família, mas é o meu lado social do trabalho. Eu, foi ali onde eu me encontrei, eu gosto muito de trabalhar com isso, porque eu penso que se eu fizer um bom trabalho com os adolescentes, uma hora não vão ter adultos condenados, sabe? E aí, eu acho que isso é a minha forma também de entrar no direito e ver um trabalho social nisso, que me realiza, não financeiramente, como um humano mesmo, como um profissional. Porque, pra mim, é muito importante os casos que eu pego, como eu trabalho, e eu trabalho sozinha, né, então, eu tenho o meu próprio escritório, eu faço os meus clientes, faço os meus horários, porque, eu acho que, a gente, nesses meios que geralmente não são propícios pra nos receber, ou você abre o seu espaço, ou você aceita aquilo que te dão. Sim. E eu sou uma pessoa um pouco arredia com algumas coisas, sabe? Eu tenho opiniões e discursos fortes, e aí, eu refleti muito sobre isso, e eu achei melhor abrir o meu espaço, porque eu não queria trabalhar de uma forma que eu não achasse correta, sabe? E já que você tocou nesse assunto, eu não conheço o sul do Brasil, eu tenho algumas amigas, inclusive uma amiga de Maringá, mas ela é uma mulher branca, então, sempre que eu vejo pessoas negras no sul do Brasil, eu fico sempre, eu me divido entre, eu tenho um mix de sentimentos, eu sempre fico pensando como é ser uma mulher negra no sul do Brasil, porque, historicamente, a gente sabe que é uma região bastante, negros do sul, é bastante, não sei que palavra eu posso usar, não sei racista, porque sim, é racista, mas complexa, tem suas complexidades, então, como foi para você, tem suas complexidades, como foi para você passar no meio da universidade, ser uma mulher negra, e também abrir o seu espaço, abrir o seu próprio escritório, criar a sua clientela ali, ter o seu meio de sustento? Eu sou nascida e criada aqui, minha família é monorracial, então tive os meus dois pais negros, e eu sempre cresci muito consciente de tudo. Eu, aqui, Maringá ainda, é uma cidade que é do interior e é do sul, mas tem uma mentalidade um pouco mais evolutiva, não quer dizer que tudo são flores, não é mesmo? mas, principalmente, assim, no espaço da universidade, eu não tive questões pontuais, eu, particularmente, não tive, mas a minha comadre, era a minha veterana na universidade, passou questões muito mais escancaradas do que comigo, sabe? De, você não tem um perfil fenótipo para estar aqui, porque você é diferente, acontece, ah, tem também uma figura, assim, que me mata por dentro, que é o negro da direita, ah, meu Deus, sabe? Eu me derreto, assim, dor e sofrimento e ódio, que tinha um exemplar desse, tipo assim, na minha sala de universidade tinha três pessoas, eu, a minha mãe e o indivíduo, então, assim, duas ok e um de serviço, entendeu? Porque era, professores não tive, para falar que não, a gente teve um professor negro que é nosso amigo maravilhoso até hoje, foi orientador de TCC da minha mãe, mas ele não é jurista, ele é professor de português, assim, tiveram situações, eu sei que é um ambiente que não está preparado para me receber, só que eu acho que a minha forma de portar já era uma coisa mais intimidadora, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito aberta na universidade, tem isso também, as minhas relações mais estreitas eram com professores estritamente acadêmicas e apenas, entendeu? Apenas isso, porque eu não queria me interrelacionar dentro da faculdade, minha turma não era fácil, direito não é, não tem geralmente turmas fáceis, mas não sofri questões pontuais, mas eu sei o peso de estar ali dentro. Sim, posso imaginar. Porque não é fácil, mas fora, eu acho que eu senti mais fora da faculdade, depois que você já tinha se formado? Não, durante a faculdade, quando eu estava procurando estágio, eu fiz provas, aqui a gente, quando você vai procurar um estágio, geralmente escritórios fazem prova escrita, depois uma entrevista, e tem algumas etapas, e eu sempre passava da prova e não da entrevista. E aí o estágio que eu consegui foi o estágio que eu passei num concurso de estágio para um órgão público, não teve entrevista, passei na prova e fui contratada. Era isso, eu sempre tinha meu conhecimento, eu fiz uma boa faculdade, eu reconheço isso, então eu ia bem nas provas escritas, só que eu não saía delas, entendeu? Então eu acho que é um efeito um pouco mais pontual, sabe? Sim. E aí, quando você abriu o seu escritório, sua mãe trabalha com você no seu escritório? Trabalham juntas ou ela não trabalha sozinha? Não, a minha mãe enveredou mais ainda para as práticas restaurativas e eu passei na OAB primeiro. Eu me formei em 2019, bem ali na beira do caos, passei, eu terminei a faculdade e já tinha passado na primeira fase da OAB, só que aí veio a pandemia e aí a prova foi sendo adiada, adiada, adiada e eu fiquei um ano entre a primeira fase e a segunda fase, estudando em casa, não podendo trabalhar porque a gente não consegue exercer e aí consegui passar, abrir o escritório, comecei a trabalhar, fazer os meus casos sozinha e minha mãe agora está estudando para a OAB também. Que legal, eu sei que é um processo bastante complicado por ter a minha irmã como o exemplo mais próximo para mim de pessoas, de pessoa, não, acho que não é o correto falar pessoa jurídica, mas pessoa que está no meio jurídico, ela passou bastante, eu sei que é bastante complicado você estudar, eu não sei se você fez, chegou a fazer cursinho, mas ela não, ela fez alguns cursos e tal, mas não era aquela dedicação porque você tem que trabalhar, porque você tem que, enfim, a vida vai acontecendo quando você não tem uma rede privilegiada ao seu redor e é uma prova difícil, complexa, mas que bom que você passou e que deu tudo certo e como foi para você começar a atender? como chegaram os primeiros clientes? Então, fala, eu sei, eu sei, é cliente, eu sempre fui muito curiosa no geral, então, quando eu me formei, e mesmo que eu estava nesse processo para passar na OAB, eu fui procurando meios de trabalhar, porque a gente precisa de renda, mesmo sendo só bacharel, e aí conheci a correspondência jurídica, comecei a trabalhar com isso, que é fazer pequenos serviços jurídicos, tipo, ah, o escritório de São Paulo precisa de uma certidão aqui de Maringá, eu cobro um determinado valor, vou até lá e busco para eles, e aí, conversando com pessoas, conhecendo pessoas, mas o meu primeiro cliente foi o meu amigo, que incluiu o sobrenome da mãe dele no nome, e aí foi o meu primeiro processo, muito fondente, mas o meu primeiro cliente de fora do meu círculo foi uma indicação, eu tenho um carinho muito especial por ela, porque é uma mulher negra que estava recebendo ligações do banco, de um determinado banco, a filha dela cometeu suicídio, e aí o banco ligava todos os dias cobrando uma dívida da filha dela, e ela atendia e ouvia o nome, chorava, e isso estava muito, a recuperação dela, porque ela perdeu mãe, pai e a filha, e aí uma amiga, uma vizinha minha me comentou dessa história, me passou o contato dela e tal, e aí fui conversar com ela, fui na casa dela, marquei o encontro, e quando eu pedi para ela me mandar os documentos para analisar, para montar o processo e tal, eu descobri que eu conheci a filha dela, ela trabalhava comigo na enfermagem, quando eu era enfermeira, ela era maravilhosa, e aí para mim foi muito importante por ter essa ligação, de ser uma coisa que eu conheci ela em vida, e conheci ela como pessoa, como profissional, e chegar em mim agora, depois de ter feito uma transição de carreira, para resolver uma questão da mãe dela, e é uma mulher, é doméstica, sabe, uma mulher negra tradicional, com pouco estudo, muito boa, e sofria muito com essas questões, então para mim foi muito importante, uma questão de princípios, eu consegui trazer paz para essa mulher, sabe, conseguir que, judicialmente, que essas ligações parassem, para ela parar de chorar a cada ligação, e isso atrapalhava a recuperação de luto dela, e faz mais de um ano aqui, e deu certo, a gente conseguiu, e eu sou muito feliz com esse caso. Ai, que bom, essas histórias são realmente, para mim, eu que estou ouvindo a história de fora, eu acho muito inspirador saber que a gente consegue, enquanto profissional, ajudar uma pessoa nesse nível, especialmente com toda essa conexão. Para mim é muito importante, e para mim foi muito significativo, eu conseguir trazer isso para ela, porque para mim é um reconhecimento como profissional, de, assim, eu gosto, eu confio na minha capacidade, sabe, mas quando a gente termina a faculdade, principalmente nesse tipo de trabalho, se eu monto um processo, ou se eu faço alguma coisa errada, eu perco a aposentadoria de alguém, sabe, eu faço alguém ter uma dívida de 80 mil, e ela ganha um salário mínimo, porque eu não trabalhei certo, e isso é muito sério, então, poder fazer um efeito reverso, tipo, de trazer paz, é para isso que nesses momentos eu vejo que eu me formei e estou em um lugar que eu devo estar, sabe, porque eu tenho o feeling e a capacidade de olhar aquele caso de uma outra forma e fazer tudo que é possível para aquela pessoa dentro da realidade dela que seja efetivo, por isso que eu não acho que o processo, tudo é, sabe, processo e faça, e faça, essa, o jeito de resolver o dela era esse, mas se tivesse uma outra forma que fosse mais tranquila, menos sofrida e menos custosa, porque uma pessoa não tem dinheiro para financiar um processo, eu faria, e é a mesma coisa com os adolescentes, porque a gente sabe que adolescentes menores infratores em sua maioria são negros, exatamente, então, é um estalo que eu fui ter há pouco tempo, minha mãe comentou comigo que eu vou, faço o círculo com eles, os meninos são, no começo, muito arredios e depois eles vão pegando confiança, eu vou ficando mais tranquilos e para mim é demais trabalhar com eles porque eles podem olhar e ver que eu não sou uma pessoa rica, eu vou de circular, sabe, para fazer as coisas que, para fazer o círculo com eles e entender que é isso, você não precisa ter um berço de ouro para fazer uma faculdade, para ser uma advogada, para vir trabalhar e fazer as suas coisas, é uma pessoa comum e aí torna isso acessível, torna isso próximo deles, entender que eu não preciso ser ou fulano ou ou filho de fulano para fazer uma coisa diferente do público. Dá para eles a oportunidade de sonhar com outras perspectivas, né? O nome do projeto é Perspectivas. Ah, maravilha, porque é o meio, enfim, você que está no meio sabe, mas acho que qualquer pessoa que minimamente tem algum contato com profissionais do direito sabe que é um meio muito elitizado, uma coisa muito, enfim, profissão que foi uma das primeiras do Brasil, eu acho, creio eu, posso estar falando besteira? Eu não sei. Historicamente, a gente tem faculdades muito antigas de direita aqui no Brasil, é uma produção de tradição e geralmente a gente passa a família, né? Os clãs jurídicos são muito grandes. Sempre tem isso. Mas é bom para que eles consigam entender que não necessariamente precisa estar nesse lugar para que você possa viver outra coisa na sua vida, né? Para que você possa construir uma outra, um outro caminho, né? Ainda mais que são menores de idade, têm uma vida inteira pela frente. É tão dolorido ouvir deles. Então, a gente acha que eles têm uma vida inteira pela frente, mas eu ouço de um menino de 17 anos que ele vai morrer cedo. No interior do Paraná. E é isso que eu fico assim, gente, a gente não mora assim no Rio de Janeiro, em São Paulo, que a violência eu acho que chega mais forte, sabe? Para eles, para nós. E um menino assim de 12 anos, de 15 anos fala para mim, não, porque eu vou morrer cedo, porque eu não vou mudar. Eu vou, eu sei que as atitudes que eu tenho às vezes são inconsequentes. Ó, um adolescente essa semana eu tive o penúltimo círculo da última turma que eu estou fazendo. E o menino chegou com a perna encaixada, porque caiu de moto com um amigo, quase morreu. E o amigo estava fazendo cirurgia porque fraturou a perna. E ele, assim, era um dos meninos que era bem arredio no começo, tal, ficou preso no senso um tempo. e ele é um dos meninos que fala, não, porque ninguém se importa com a minha felicidade, porque eu sei que eu não vou durar muito. Ai, que tristeza, né? Assim, 17 anos, sabe? e eu ver essa evolução de que ele chegou desse jeito e sair e falar, não, eu entendo que as minhas decisões têm consequências ruins. Eu entendo que se eu não pegar determinado caminho, não vai dar certo. Sabe? Porque eu não acho que a criança e o adolescente sejam pelas em branco. Eles têm personalidade, só que a gente precisa ajudar elas a se formar. e às vezes dar esse ponto de entendimento para eles de que você pode fazer as suas ações têm consequências, as consequências talvez não sejam aquilo que você quer. Então, por que você pode pegar outro caminho para fazer as coisas? Ele é acessível também para você. É o que faz toda a diferença na vida deles. Sim, mas é um projeto muito interessante. Vou deixar aqui, se você quiser deixar alguma informação, a gente pode divulgar e tudo mais. se tiver alguma rede social, alguma coisa assim para poder acompanhar também. Eu não sei como é, mas você pode acompanhar se é aberto. Não é aberto porque eles são menores de idade. Então, geralmente, depois que a gente termina o círculo, a gente faz um peck do pezinho, que é só a foto do pezinho do círculo. Porque eles são menores, legalmente, a gente não pode expor. Mas é um projeto muito bacana e eu gosto de convidar as pessoas a conhecerem as práticas restaurativas. E às vezes o direito também é um pouco fechado e é uma coisa que a gente faz não só como jurista, a gente faz capacitação para ter práticas restaurativas na comunidade. A igreja, geralmente, é uma coisa muito forte em comunidades pequenas, no interior, seja paróquia, seja evangélica. Então, capacitar a pessoa que está ali, seja o pastor, o padre e os membros da comunidade para resolver esses conflitos da comunidade também é uma coisa que tem dado muito certo. Então, eu sempre convido as pessoas a conhecerem, porque faz isso muito bem. Quanto mais pessoas ajudando, melhor, né? E quanto menos processos, melhor, gente. Tudo dá para a gente se resolver no diálogo. Sim. Eu queria te perguntar sobre como é, porque você está indo fazer um mestrado e tal, como foi para você o processo de, primeiro, pensar em fazer esse mestrado fora do país e como é que tem sido para você atender clientes de fora do Brasil? Então, a minha mãe é casada com um português. Meu pai é falecido e aí ela conheceu o Rogério e se casaram. Eu gosto muito de ensinar. Eu quero dar aula em algum momento. e para eu conseguir esse efeito, eu preciso ter mais esse título acadêmico. Porque aqui é o mínimo. Eu já terminei a faculdade, sou pós-graduada, mas para eu chegar nisso... O mestrado ainda é necessário. É necessário. Eu gosto de conhecimento. Eu sinto necessidade de estudar. Então, eu preciso me aprofundar mais. Meus amigos, até me zunam, que falam que eu sou viciada em cursinho. Porque se eu não me comportar bem, não vai ter o cursinho. Porque eu gosto realmente de conhecimento. E aí, pensar no mestrado, eu vi muitos vídeos. Consumo muito YouTube. E eu cheguei no seu canal, inclusive, nessa época da pandemia. Que eu estava sufocada, eu precisava ver gente vivendo. E nada melhor do que ver gente vivendo que ver viagens de pessoas negras, que é uma coisa que eu não tinha tanto acesso também, né? Eu quero ver gente negra luxando. É isso que eu quero ver. Feliz. Exatamente. E pesquisei muito, vi muitos vídeos, acompanhei muito. Quando eu pensei nessa questão de internacionalizar a advocacia, eu já saí do Brasil, já viajei para a Itália. E aí, quando eu estava lá, eu comecei a pensar nessa questão acadêmica. Será que a gente pode integrar? Será que é muito caro? Porque aqui no Brasil, para a gente fazer uma estrada, você tem que publicar muito, que é uma coisa que eu já não tive tempo de fazer durante a faculdade. Então, eu não tinha tempo para ir fazer um PIBIC, que é um programa de iniciação científica que tem dentro da faculdade. E aqui você tem que publicar muito, ou você tem que ser de uma universidade que já é pública, porque geralmente os professores que vão dar aula no mestrado já conhecem os alunos da graduação, então é uma coisa que é continuidade. A mensalidade é uma fortuna, né? Para você, porque conseguir bolsa é a mesma coisa que estudar para um concurso. E se não, a mensalidade é muito fora da realidade. Eu não tenho R$2.500 ou R$3.000 para dar para o mestrado mensalmente. Por mês? Entendeu? E isso, assim, falando de universidades que não que não sejam de ponta, mas universidades aqui, entendeu? Não estou nem falando de uma São Paulo, de uma USP, de uma coisa assim que é bem mais salgada. Então, eu pesquisei bastante sempre fui muito curiosa, como eu disse, então pesquiso muitas bolsas, muitos programas de acessos. E aí, Portugal, o Rogério Gede lá foi surgindo como uma coisa mais plausível, até planejando financeiramente mais acessível do que fazer aqui no Brasil. E também, a forma de ingresso me contemplava mais, porque eu nunca, como eu disse, eu publiquei, eu ainda tentei aproveitar o fim da faculdade, publicar um tanto legal. Consegui, mas também não tenho todo aquele acervo e eu sei que para o mestrado daqui já não fica tão acessível para mim. Só te interrompendo rapidinho, essa é uma das coisas onde a gente vê o peso da desigualdade, dentro de uma faculdade, porque para que você publique artigos, você precisa de tempo. Para ter tempo, você precisa ter dinheiro. E a realidade é que muitas pessoas, especialmente pessoas negras, na grande maioria, precisam trabalhar. então não vai ter tempo de ficar ali se debruçando em cima de escrever artigo e publicando direto. Enfim, era só isso que eu queria falar, porque... Não, mas é real e pior ainda, quando a gente quer praticar aquilo que a gente está estudando, o salário é 500 reais. Como que eu, que preciso pagar a faculdade, preciso pagar a condução para ir até a faculdade, a minha alimentação, e quanto em casa, como que eu vou ganhar 500 reais para aprender a trabalhar? Sim, sim. É bastante complexo. Então, para você, Portugal, fazendo os prós e os contras, era mais... Era melhor, porque é isso, gente. Eu não vou pagar 3 mil reais no mestrado. Eu não tenho tempo e não é nem disposição. Eu não tenho... Não é hábil para mim ficar ali também me debruçando em cima dos livros para estudar, para ser aprovado e conseguir uma bolsa. Eu conheço... Tem amigos meus que hoje estão no doutorado na universidade pública, mas chegaram lá na graduação. Então, você... Quando você chega na graduação aqui, geralmente, é igual eu falei, é continuidade. O professor te conhece na graduação e aí ele é um excelente estudante, ganhou bolsa para fazer mestrado, mas assim, já continuou pesquisando com o professor que conhecia. Então, vira uma continuidade muito grande. Para mim, que sou uma pessoa de fora, que fiz faculdade numa particular, chegar no professor de uma faculdade pública e falar, olha, será que você não quer orientar a minha pesquisa? Ele não olha nem para a minha cara. Eu não sou uma pessoa conhecida. Eu não sou uma pessoa conhecida. Ele não sabe minha história acadêmica. Ele não quer conhecer, porque ele já tem alguém ali que veio da graduação. Sabe? É uma coisa meio cíclica. E aí, para mim, realmente não era atrativo. Então, você tem plano de começar para o próximo ano ou mais para frente? Próximo ano. Próximo ano letivo, né? Isso. Nós íamos mudar para Portugal. Eu e a minha família, eu e a minha mãe. Porque o meu padrasto está trabalhando lá e nós estamos aqui no Brasil para tornar a faculdade e tal. E aí, nos formamos, passei no AB, é tudo felicidade. O meu padrasto veio, inclusive, para o Brasil para a nossa formatura. E aí, pandemia. E aí, fronteiras fechadas e acabou tudo e eu não conseguia fazer a prova e adiamos, adiamos, adiamos. Agora, comecei a trabalhar. A minha mãe também passou na primeira fase da prova agora, né? Então, estamos aí esperando ela para estudar. E aí, agora é isso. Esperar ela fazer, fazer o juramento, Deus abençoe. E preparar para fazer essa transição. e a sua pergunta sobre como está sendo atender gente de fora. Eu tenho clientes na Angola, tenho clientes em Portugal e é muito legal quando eles vêm até mim porque eu sou uma advogada negra para clientes negros também, né? Que estão de fora e é legal como eles se sentem confortáveis em trabalhar comigo, como a relação é muito tranquila. às vezes eles se espantam um pouco porque eu sou visualmente nova e esperam que eu fosse um pouco mais velha ou coisas desse tipo. Mas é muito gostoso, assim, e é um sabor, sabe? É tão gostoso me ver caminhando para esse tipo de coisa e chegando em lugares que eu não pensava, mas que eu sempre quis, sabe? É muito saboroso, acho que essa é a palavra. Ai, que maravilha. Eu fico muito feliz de ouvir esse tipo de história, né? Porque é o que eu tenho falado em todos os vídeos dessa série. A gente sabe que ser uma pessoa negra, independente daquilo que a gente faça, tem mais de sabor. Não sei dizer se tem mais de sabor, mas tem muito, né? Muito obstáculo no meio do caminho. Então, o meu propósito aqui é sempre a gente, vamos falar de dor, vamos falar das coisas difíceis, mas focar mais no positivo, focar mais nisso que você está falando para mim, do projeto que você faz com os meninos, de atender os estrangeiros que se veem em você, que conseguem se identificar. Então, para mim, é muito, muito prazeroso ouvir você contar a sua história, não estou contando, estou aqui cedendo espaço para você contar a sua história e compartilhar com a gente que eu acho incrível, incrível, estou aqui emocionada. Eu gosto muito também, porque eu acho que a gente estava conversando sobre isso ontem, como eu comentei com você no off, eu fui gravar ontem um talk show que a gente montou de um amigo meu sobre consciência negra e essas questões raciais e eu estava comentando com ele como, acho que agora a gente já lutou muito, com certeza, sempre vai lutar para ter espaço, para ter voz e questões, só que acho que em alguma proporção a gente conquistou isso e agora a gente quer refinar essa discussão. Então, por isso que todos os anos, chega novembro, ninguém mais quer falar de dor, gente. Ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais a saúde. Ninguém aguenta mais, ninguém mais quer falar de como a discriminação é difícil, de como o preconceito mata a gente por dentro, a gente sabe, a gente está aí falando a anos. A gente está vivendo os outros 11 meses do ano. Exato, a gente quer refinar a discussão. Então, agora a gente não briga para falar por que não tem nenhum negro ali. A gente briga para falar por que é só aquele ali que está acessando. Agora a gente quer abrir o prisma da coisa toda. E eu também estou nesse mood. Esse mês, no perfil do meu escritório, eu resolvi fazer uma série de indicações semanalmente, que você, maravilhosa, está na primeira. Vou compartilhar aqui, indicando para as pessoas, pessoas negras que produzem diversos conteúdos. E não necessariamente, assim, para ser sincera, eu acho que nenhum deles focado nisso, porque nós não somos isso. A gente tem produtores de conteúdo de beleza, de viagem, de ele e coisas. É o que eu falei no último vídeo que eu fiz com o Clayton, que é meu amigo. A gente gravou um vídeo juntos em 2019 e o tema do vídeo era a gente é mais que militância. E não é que não seja importante falar sobre militância, mas é que é o que o próprio título diz, a gente é mais que isso. Falar só sobre dor não resolve o problema. Não falar também não resolve, né? Não vamos fazer o Morgan Freeman aqui. Não, é. Não é morre o tema. Não, mas é que a gente tem capacidade para falar sobre outras coisas e a gente precisa falar sobre outras coisas até para humanizar a gente, né? Nós somos seres humanos e a gente é mais que essa dor que está aí com a gente nos outros 11 meses do ano e a gente pode falar sobre outras coisas. E sabe também uma coisa que eu comecei a pensar sobre? A gente ser feliz do nosso jeito é uma forma de militar. Exato, exato. Eu concordo 100%. Nossa, eu estar feliz aqui tranquila na minha ganhando meu dinheiro trabalhando do jeito que eu quero é raiva para alguém. E eu não estou nem aí com isso. Entendeu? Ah, amor. Não gostou? Morde as costas, amor. Morde as costas. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso, isso. São formas novas da gente militar, da gente lutar. E eu digo isso porque assim, também eu tive, como eu comentei, minha mãe fez a segunda faculdade comigo. Eu cresci já com a referência de uma mulher negra como chefe. Minha mãe era engenheira de produção teixo. Então, eu já comecei vendo, tendo ela em fábricas e frequentando eventos de empreendedorismo, de negócios e coisas assim. E é um espaço que, né, se agora ele já, ele é um pouco diverso, há 15, 20 anos atrás, ele era o primeiro. Eu imagino que ela fosse a única, praticamente. Exatamente. Então, mas, é um ambiente que eu cresci acostumada a estar. E é um ambiente que não está acostumado a me ver ali. Então, sempre, é por isso que eu acho que hoje eu também já nem, se tem um olhar de estranheza, eu já não registro ele, porque já passou batido. E aí, vê que hoje, eu particularmente, eu como Jaqueline, a pessoa, eu tenho um estilo mais clássico, eu gosto, eu sou meio fina, eu curto esse rolê, entendeu? É isso aí, querida. E aí, você vê a estranheza de ser uma pessoa dessa forma dos outros. E pra mim, gente, eu fiz de plena, semana passada, eu fui no clube com a minha mãe e com a minha avó, que a gente ama. Passei uma tarde fina, tomando sol, meu açaizinho, é isso, essa é a minha militância, é ser feliz, é conquistar os lugares, ter o meu escritório e trazer gente comigo, é a melhor forma que eu milico, é a melhor forma. Brigo quando precisa, a gente dialoga quando precisa, mas não é só. O meu sucesso também é militante. Sim, sim. Não, sim, eu concordo 100%, plenamente com você. E eu espero que a gente veja mais pessoas, mais mulheres, mais homens, todas, todos e todos, todo mundo realizado, e que a gente possa, não sei dizer se um dia a gente vai poder deixar de falar sobre os assuntos que acompanham a gente uma vida inteira, num país fundado com base no racismo e tudo mais, mas que a gente possa falar menos e falar mais de outras coisas, que agora a gente está começando a conseguir vislumbrar outras possibilidades enquanto pessoas negras. Eu vejo que a gente está a cada ano que passa, a gente está refinando, é bem isso, a gente já, a gente não chegou no lar, e eu acho que a gente não está nem longe nem perto, a gente está caminhando. É um caminhando, é isso, gente, acho que a sociedade, no direito, a gente costuma falar que o direito é sempre retardado, porque, e é no sentido literal da palavra, porque a gente tutela um comportamento depois que ele fica repetitivo na sociedade. Então, primeiro nasce a prática, as pessoas continuam fazendo, vira costume, e aí vem o direito e regulamenta. Só falar uma coisa aqui que eu dei uma risadinha, não estou querendo ser capacitista, quando você falou retardado, é que eu estou pensando no sentido mesmo literal da palavra, não é capacitismo. Justamente, eu estou explicando para entender que não é um termo de capacitismo, é retardado no sentido de depois de um certo tempo, a gente tutela. Então, eu vejo isso na luta racial, a gente comportamentou, brigou, chegamos em um marco, agora a gente está refinando isso, então, a gente vai falar agora e o que vem na frente. Sim, não, exatamente isso. Queria que você deixasse para a gente algum conselho, alguma dica, as coisas que eu estava falando para você em off, porque você atravessou, você cruzou um caminho, você fez o seu caminho ali, teve dificuldades, teve os seus acessos, enfim, as coisas foram acontecendo na sua vida e eu tenho certeza que você tirou lições das coisas que foram acontecendo na sua vida. Então, se você puder deixar para a gente alguma palavra, algum incentivo, coisas que você aprendeu e que podem facilitar a vida de alguém, fale, por favor. Bom, eu tenho algumas questões que eu acho que valem a pena ser compartilhadas, a maior delas é que só você vai sempre saber as dores e as delícias de ser você. O tempo vai passar e assim, acho que às vezes a gente se segura de fazer coisas por terceiros, sabe? ou como vai vir para nós, como vão receber a gente. Só que se a gente for pensar nisso, a gente não sai do lugar e o tempo vai passar de toda forma. Então, se você quiser fazer, faça. Não vai ser fácil. Coisas grandes custam muito caro, muito caro mesmo e eu não estou falando caro de financeiro. Às vezes a gente paga com a alma as coisas, a gente paga com sanidade as coisas e eu não acho que você tenha que se exaurir para fazer as coisas também, sabe? eu acho que a gente que é negro, às vezes a gente fica, a gente não tem direito de desistir. E isso esgota muito a gente, e esgotado a gente não vai para frente. Então, trabalhe bem, descanse melhor ainda, porque não tem nada mais vigoroso para uma luta que alguém descansado. Eu acho que agora a gente precisa ter o nosso tempo para você passar do seu tempo com a sua família, passar o seu tempo com quem você ama e com quem te fortalece, porque o mundo lá fora vai continuar, em algum tempo, ele vai continuar hostil, mas se a gente quer e se a gente quer abrir esses espaços para que lá na frente não seja hostil para quem vai vir, a gente tem que construir a coisa toda. É isso. Ai, eu amei. Obrigada. Muito, muito obrigada. Eu concordo com você. a gente tem... Nós somos muito cobrados, né? E não temos o direito de desistir. E a gente também... Eu falo por mim, eu desisti de várias coisas. Caiu o meu recado. Não para você desistir, pessoa que está me assistindo, mas só para dizer que eu desisti de várias coisas, porque às vezes a gente foca muito na expectativa do outro e a gente tem que saber o que funciona para a gente. Por mais que exista um padrão de sociedade que a gente tem que seguir, isso aqui, isso aqui, mas tem que saber se aquilo funciona para você e continuar seguindo o que é bom para o outro não faz bem para você. Então, às vezes... A gente tem que saber a hora de parar também, né? Exato. Mas muito, muito obrigada, Jaque, por você ter aceitado, por ter participado. Eu amei a nossa conversa. Enfim, sigam a Jacaline nas redes sociais. Está caindo o negócio aqui. Sigam a Jacaline nas redes sociais. Acompanhem os projetos que ela está fazendo. Incentivem mulheres negras a seguirem outros caminhos, mulheres e homens. E a gente, enquanto sociedade, a gente tem que trabalhar juntos para as coisas melhorarem, não é verdade? E descansem, gente. E descansem. Tenham pausas, entendeu? Respirem, fiquem com quem vocês amem, porque segunda-feira a gente luta de novo. E é isso. É isso. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, gente. A gente se vê depois, não sei quando. Enfim, para mais um Pretas Inspiradoras. E é isso. Tchau, tchau. Tchau. Ai, eu amei. Peraí, peraí. Deixa eu... Peraí. How do I... Is this top, right? Obrigada.